Se o real é constituído por uma luta, todo real, eu, vocês, os objetos, a natureza, etc e tal, um bom exemplo de perceber essa luta é o trabalho, que é um tema que é tratado pelo Hegel, mas que depois vai ser muito tratado pelo Marx. Já disse para vocês que tem um movimento, certo? Algo é afirmado e depois é negado. Gente, quando algo é afirmado e é negado, o que tem no jogo? Uma ação transformadora. Alguma coisa está acontecendo. Se algo me nega, já começou um movimento de transformação. Num terceiro momento, quando vai acontecer a chamada negação da negação, você vai ter uma espécie de síntese, você tem um resultado. E o trabalho, gente, quando nós fazemos alguma coisa, é justamente isso. É como se você tivesse algo, como eu falei lá, a árvore, aí você vai lá, nega a árvore, ou seja, tira aquela árvore de lá, por exemplo, pega a sua madeira, transforma ela numa mesa e chega numa síntese, que é um objeto. Só que isso acontece com tensão, porque a árvore era árvore, ela tem que ser arrancada, é um processo. Então, veja, tem um movimento e tem um produto. Aqui do lado, eu coloquei outros elementos, porque quando eu estou trabalhando, eu antecipo mentalmente tudo isso, eu faço escolhas, eu tenho intencionalidade e, no fim, eu me expresso naquele produto. Por que, então, que a gente fala que não é só a mesa que está sendo produzida? Ou aqui, no caso, o balaio, o cesto? Porque como eu fiz tudo isso que está ao lado do esquema, ação, finalidade escolha, intencionalidade prévia, o que eu tenho? Eu tenho uma produção de mim mesma. Quando eu termino alguma coisa que eu faço, desta forma, eu mesma já não sou a mesma. Eu tenho uma produção de mim mesma.